Olá, internet! Olha aqui com quem eu tô nos bastidores, essas lindas Larissa e Maísa. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo! Vocês vão apresentar um prêmio juntas, né? Isso, isso. Maísa, primeira vez no prêmio, é isso, né? Isso. Nossa, tô muito feliz. Sempre quis, tipo, sonho? Sempre. Eu assisto, tipo, todos os anos, sabe? Daí, quando a Larissa veio pela primeira vez, eu também ia vir umas duas vezes e eu não conseguia vir. Ela falava tudo, ela falou, mas foi muito legal, mostrou só de camarimão. Eu fiquei, gente, eu preciso. E daí, graças a Deus, dessa vez eu estou aqui. Larissa, me fala aí, você já veio quantas vezes? Meu terceiro ano consecutivo aqui. Já tá? Veterana, já é dona do meu Spray Me Snick praticamente. E me fala aí qual que é a melhor parte. Ai, gente, eu acho que tá junto com toda essa galera, que todo mundo curte, tá com os amigos, reencontrar o pessoal e também levar slime. Lógico! Mas, Maísa, você tinha que estar aqui hoje porque sua música bombou. Nhenhenhen virou meme maravilhoso. O que é nhenhenhen? Nhenhen é? É reclamação, é aquele blá, blá, blá desnecessário, sabe? Quando uma pessoa fica falando uma coisa e enche o saco, não tem nada a ver. Mas eu tenho um jeito melhor de saber o que é nhenhen. Desafio da Foquinha, é nhenhenhen ou não? Eu vou falar as situações da vida e vocês me falam se vocês acham que é nhenhen ou não. Não tem uma regra, vocês vão dizer cada uma o que acha, tá? Primeira, mandar indireta por Twitter ou Facebook, é nhenhenhen ou não? É nhenhenhen, certeza. É sim. Por quê? Você acha que é melhor fazer o quê? Porque eu acho que não tem essa coisa de indireta, tem que ser direta mesmo, entendeu? Nunca... Nunca deu a minha indiretinha ali no Twitter, não, né? Já, mas na verdade as minhas... as minhas... as minhas frases... Diretas! Tipo, pra uma pessoa, são pras pessoas usarem pra pessoa... Tipo, tem aquela falsiane, é a pessoa da RT, entendeu? E daí funciona. Vamos pra segunda. Brigar com a BFF por causa de menino. É nhenhenhen ou não? É nhenhenhen, com certeza, é desnecessário, né? Verdade, é um nhenhenha, só que é um nhenhenha complicado, né? Que fala de amizade, aí toca num ponto sensível. É, depende do grau, né? Assim, de envolvimento, tá. Não sair de casa porque tá sem roupa pra usar. Ah, nhenhenhenha. É? É um nhenhenhenha. É, com certeza. Mas você faz o quê? Não tem roupa. Aquele dia péssimo, você faz o quê? Eu acho que é um nhenhenha que a gente faz, né? Porque quando não tem roupa pra usar, eu me olho e falo, melhor ficar em casa mesmo. Mas é rainha do nhenhenhen, então, né? Nhenhenhenha tá presente. Ser hater na internet e falar mal dos outros? O maior nhenhenhen, o que motivou a minha música. Você, Larissa, o que você acha? Eu também acho, eu também acho. Acho que isso é super válido e muito nhenhenhen, né? Bad Hair Day. É nhenhenhenha ou não é? Não é nhenhenhenha, é um drama. Meu Deus, aquele dia, um dia, a toca é aquela salvação. Mas só que quando tá calor, aí é complicado, né? Porque você fica com aquela oleosidade acumulada, eu não gosto. Pra você, Larissa? Com certeza. Eu sempre falo que o meu cabelo, às vezes, acorda de um jeito que fala, hum, acho que hoje eu não vou ser legal com você, sabe? E eu sempre falo que são os três Fs, né? Aprendi com o meu cabelo. Fé, foco e força. Visualizar a mensagem no WhatsApp e não responder. É nhenhenhen ou não é? Ah, eu acho que é nhenhenhen, né? Você fica tipo, poxa, tô esperando a sua resposta. Então, né? Aí dá vontade de mandar o nhenhenhen. É, a pessoa tá fazendo o nhenhenhen. Também acha. Acho que esse nhenhenhen não é válido, né? Maravilhoso. Chorar vem do filme de romance. Ah, não é nhenhenhenhen. Porque eu choro em desenho animado, assim. Um coração de manteiga. É muito sentimental. Tal, assim... O Bob Esponja tropeça, mas a Maísa já tá chorando, já. Eu choro no segredo dos animais. É um segredo que eu tô revelando pra vocês. Aquela música, quando a vaca vai morrer, nossa, eu começo a chorar. Tem isso também. Então, não é nhenhenhen? Não. Tá. É fazer uma cena por causa de ciúmes? Ah, eu acho que é nhenhenhenhen. Às vezes não precisa, né? Acho que você sendo mais direta e falar mesmo o que você tá sentindo, é muito mais fácil do que fazer nhenhenhen, né? Sim. Concordo. As palavras dela são as minhas palavras. Boa. Postar uma foto no Instagram e apagar depois? Tipo Justin Bieber, sabe? Babado. Bom, assim, eu acho que depende. Se a foto for algo muito polêmico, daí não é nhenhenhenha você apagar, né? Porque é só privacidade, essas coisas. Mas tem aquela pessoa que fala, Ai, eu vou apagar só pra combinar mais com o meu feed. Eu acho que é nhenhenhenhen mesmo. É, eu também acho. Eu acho que se você curte a foto e posta, você não precisa apagar. Ou às vezes tem gente que apaga porque não tem muito comentário, muita curtida. Eu acho que se você tá sentindo bem... Assume o post. Assume o post. Devorar uma caixa de chocolate por ansiedade. Não, nhenhenhenhenhen. Porque o chocolate salva a vida, assim, entendeu? Necessário. É necessário, não nhenhenhen, né? Não, é necessário totalmente, pra qualquer momento. Gente, adorei. Manda um recado aí pra galera. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Adorei te conhecer. Eu também. Beijão, gente. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.